Boas pessoal de aqui, falofumonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal de Clash Royale Estamos aqui para continuar esta série e eu queria agradecer a todos que terem apoiado e que terem dado aquelas dicas importantes Nunca esquecer, eu estou a aprender, vocês têm sido quase os meus professores, portanto obrigado pelos comentários simpáticos e brutais mesmo Hoje vamos estar aqui pessoal para ver se nós conseguimos acabar com a maldição da lendária, abrir mais uns baús e tentar subir a arena 8 Portanto desde já super gostei, eu conto com todo o vosso apoio A melhor coisa que me podia acontecer pessoal agora era abrir um baú grátis e basicamente se ir de lá alguma coisa, se ir uma lendária, se ir alguma coisa de jeito é o que eu queria dizer Morteiro, não é mau, eu vou utilizar uma técnica diferente pessoal, eu vou guardar o baú grátis E abrir a seguir, pode ser que dê sorte, eu não faço ideia e vamos abrir só o baú de prata que eu tenho aqui Fazemos uma batalha rapidamente, cabana de goblins e... Morteiro, porquê que é sempre um morteiro? Ok, não há problema pessoal, eu adoro morteiro, é uma carta que eu uso, não, não, não é Mas vamos fazer uma batalha pessoal, quer ganho, quer perca e depois disso vamos tentar abrir o outro baú Bora lá, eu não tenho bem a certeza se eu vou conseguir ganhar pessoal, já não joguei imenso tempo, estou a brincar Já não jogava algum tempo no entanto, ele já está a dizer obrigado, ele já sabe o que vai ganhar Isso parece-me bem pessoal, suponho eu, vamos colocar aqui... Ah, ele tem aquela carta que eu adoro tanto, disse nunca ninguém na vida Ok, vamos colocar aqui o mago pessoal, rapidamente, vamos colocar aqui a mosqueteira Ok, ótimo E assim que nós pudermos pessoal, uau, ele já tem ali aquela carta, ok, ótimo Suponho eu, vamos acabar aqui com o gigante o mais rápido possível pessoal Ótimo E fazer com que ele espere com o tempo comigo Ah, isto não é bom pessoal, ele tem aquela carta que eu adoro tanto Ah, ok, espíritos de fogo não serviram tanto como eu estava à espera, mas... Ei, foi quase ela por ela pessoal Eu adorava ganhar como lendária, era ótimo Ahm, ok, eu vou colocar aqui pessoal, a bruxa Porque não, ok, ótimo Vamos colocar aqui a bandida logo a seguir Mas, eu adorava a ganhar o... Oh, ok, estava à espera, vai ser outra coisa Eu estava sinceramente à espera que eventualmente eu conseguisse ganhar uma carta lendária que fosse útil Não que elas, as outras não sejam até agora, mas, ok, estamos quase a conseguir derrotar, nada mal Conseguimos derrotar quer dizer uma das torres, é o que eu queria dizer com isso Ok, vão acabar um com o outro Vamos recuperar agora o nosso Elixir pessoal Temos que ter cuidado, eu vou ter preparado sempre isto porque ele tem uma carta interessante, digamos assim Ok, uma carta interessante no deck dele Que é aquele barril de goblins, basicamente Ok, vamos colocar aqui pessoal os espíritos de fogo atrás Ok, ótimo Vamos colocar aqui isto Ótimo, ele já jogou tudo o que tinha Nós também vamos jogar aqui pessoal E vamos colocar agora a bandida atrás Ótimo Vamos atacar com tudo agora pessoal Tudo o que nós pudermos Nice, conseguimos destruir uma das coisas Ok, vamos tentar atacar aqui com isto, rápido Não é bom a parte em que ele... É, eu devia ter colocado aqui o mago primeiro tudo pessoal, exatamente Porque aquele barril de goblins está-me a fazer imenso estrago Muito estrago mesmo Ok, vamos acabar aqui com isto, rapidamente Uau, não fez nada What? Ok Eu estava à espera que fizesse um pouco mais de dano Parece que eu já perdi pessoal, querem ver? Eu nem estava à espera disto Eu não estava definitivamente à espera disto, mas... É, vamos ver o que é que acontece Pode ser que isto corra... Pode ser que isto corra bem Vamos colocar aqui isto Ótimo Magnífico pessoal Vamos tentar acabar ali com aquelas coisas ao fundo Magnífico também Ok, vou colocar aqui alguma coisa pessoal Para defender Não, 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 não Ok, isto não foi bom Não, ok Eu merecia ganhar pessoal Foi sorte eu acho da parte dele, mas não há problema Eu não acredito nisto pessoal Eu sei que perdi e estou super contente O que é estranho Mas eu disse que ia deixar um baú grátis para abrir depois E não sei, para alguma razão Eu acho que é a reacção que as pessoas têm Eu estava a abrir o baú grátis Não estava à espera que nada acontecesse Eu acho que ele é primeiro tipo um soldado Depois tipo um... Eu não tenho bem a certeza Foi ouro, foi um soldado e depois... Outra coisa qualquer Eu não tenho bem a certeza E depois... Apareceu uma letária Eu fiquei tipo... Ok, eu fiquei um pouco triste Porque eu queria um mago de gel Mas... Ao mesmo tempo super orgulhoso Porque ele é uma Sparky Olha para isto Está aqui pessoal Vocês podem ver Ela está aqui Nós vamos batalhar já com ela E num freaking baú grátis Eu não sabia que era possível sequer Diz aqui que a Sparky carrega lentamente Depois causou um dano tremendo em área A supercarga É apelido Ok, ou seja Manda... Ataca devagar Mas... Com muita força Suponho eu Ok, eu vou sem dúvida Tentar utilizá-la pessoal Mas... Eu não sei... Porque... Eu nunca gravo... Eu gravo todos os vídeos todos os dias pessoal E é por isso que eu digo Com os baús grátis Um dia Vão-me dar sorte E hoje Tendo no nível... Na Arena 7 Uau! Calha o meu... Yes! Acho que este vai ser o meu deck pessoal Neste momento eu troquei o balão pela Sparky Ficou um pouco mais caro Temos 4.1 Vocês podem ver aí mas... Uau! Eu acho que vale a pena Eu não tenho a certeza Eu estava pessoal Eu devo dizer Eu estava para fazer uma coisa de primeira reação Mas eu não queria Parecer-se falso Ou algo assim Eu tinha aberto o deck Eu estava tipo Ok Mais uma carta E calhou uma lendária Eu tenho falado da maldição das lendárias E há uma coisa que me tem assombrado Mas... Eu espero que ela tenha acabado E que de vez me deem lendárias mais Para trazer aqui ao canal Ok! Temos agora a Bandida e a Sparky Eu acho que elas não são A coisa mais útil em conjunto Em combinação Mas eu acho que existe uma bela combinação Que se pode fazer Com o Gigante e com a Sparky Eu não tenho a certeza Usar como é óbvio o Gigante Como tanque E depois como suporte Temos a Sparky Na China Superg Se tem pessoal Estão contentes por mim Pela primeira vez A ter alguma sorte Eu agradeço Já que Eu já também abri pessoal Tipo 10 mil Baus Baus mágicos E super mágicos E nunca me calha nada Calha-me sempre coisas horríveis E finalmente tive a sorte Portanto eu conto Que você apoia-me só Para trazer mais aqui Mas vamos Vamos agora testar E fazer uma batalha Como é que ela funciona Contra Contra ele Eu tentava dizer o nome dele Se eu conseguisse Ok Está aqui ela Eu não faço ideia O que é que eu posso fazer com ela Ao certo mas Vamos tentar utilizar como suporte Suponho eu Ok ótimo Vamos colocar aqui pessoal Vamos tentar recuperar um pouco O nosso Nosso Elixir Ok Eu não devia ter colocado ali à frente Mas é para acabar uma com a outra Ótimo Hum Ele colocou aquela coisa ali atrás pessoal Eu queria colocar tanto a minha Sparky agora Mas eu não vou ter Tempo suficiente eu acho Antes daqui Eles vão acabar Yeah Ok vamos tentar assim pessoal Bruxa E Sparky Ok Acaba com tudo Por favor Wow Ok Parece que a minha Sparky não foi assim tão útil pessoal Quanto isso Suponho eu Ao menos vai também destruir com Ok Já vamos conseguir fazer algum dano É o que eu quero dizer Hum Vamos tentar ao máximo agora defender Por agora pelo menos Vamos colocar aqui o mago Ok Ótimo Hum Tentar acabar com aquele bebê dragão Ok Hum O que é que eu posso fazer? Hum Vamos colocar aqui pessoal Ele odeia aquela Aquele tipo de deck que ele usa Mas É super forte Vamos colocar espíritos de fogo aqui pessoal Para atacar ao pé Ah Deles Ótimo E que não funcionou para muita coisa Ah Ok Parece-me bem Aquilo já Acho que vamos conseguir acabar com ele rapidamente Hum Ok E o que é que nós podemos fazer mais pessoal? Eu queria colocar ao meio Eu queria colocar ao meio a Sparky Mas eu devia ter alguma coisa Alguma forma de atacar em contrapartida contra eles Ok Vamos tentar colocar isto aqui pessoal Vamos tentar acabar com ele aqui primeiro Ótimo Vamos colocar aqui o gigante E eu devia ter mais alguma coisa ali pessoal Eu sei mas Vamos acabar ali rapidamente com o exército de esqueletos daquele lado Ok Ótimo Hum Hum Ok Ele conseguiu acabar comigo rápido Mas nós temos a bandida agora pessoal a atacar ali por trás Portanto isso é Isso é ótimo Vamos colocar ali os espíritos de fogo A ajudar ali o O nosso É O nosso soldado ali Ok eu devia colocar aqui alguma coisa pessoal Vamos tentar defender agora mais do que nunca suponho eu Eu devia atacar A defender mais aquela parte Mas eu queria acabar só com a primeira torre dele Ok Ele vai conseguir colocar aquilo Ótimo Não há problema Hum Eu queria comer ao vivo pessoal De alguma forma Ah não Ok Vamos colocar aqui o gigante pessoal só para atrair a atenção da Eu não atraio Ok Eu pensava que ia atrair a atenção daquele Mas parece que não Parece que eu estava enganado Vamos colocar a bandida pessoal Vamos aqui basicamente defender Atacar aquele lado agora Nice 15 segundos Vamos colocar agora aqui pessoal Tudo para defender deste lado Exatamente Yeah Ok Só precisamos de aguentar agora pessoal Yeah Ganhámos com a Sparky tecnicamente Portanto por Sparky ali Yeah Ok Foi uma vitória Eu queria uma vitória mais Empolegante Suponho eu Mas Eu não sei ainda jogar muito bem com a Sparky Suponho eu Até fiquei sem voz pessoal Não sei se dá para ouvir bem Estar a gritar por ganhar a minha segunda lendária É bastante empolgante para mim Mas é Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Deixem o gostei Se vocês quiserem ver mais aqui no canal E se estão Contentes Comigo sepanho meu Acho que Acho que mereço ao fim deste tempo todo E todas aquelas derrotas Eu acho que mereço uma lendária Mas Muito obrigado pela vossa companhia Obrigado pelo vosso apoio Eu queria tentar em breve fazer umas batalhas Se fosse Talvez com o Venom Extreme Eu adorava Nós chegámos a falar nisso Talvez fique para breve Mas Outra coisa rápida que eu queria falar É sobre o clã A Fenarquia pessoal Só dá para 50 pessoas Mas eu tenho visto Que existem tipo mais 10 milhões de clãs Da Fenarquia Muito obrigado Se vocês quiserem Façam isso mesmo Criem Fenarquias E vamos tentar dominar o mundo Com Fenarquias por aí Eu acho que tem sido super engraçado Tipo eu procurar pelo clã E encontrar outros 50 Outros 50 clãs Fenarquia Portanto Muito obrigado por isso também Muito obrigado pela vossa companhia Super gostei Um abraço E até à próxima Tchau Tchau